Opa! Bom dia! Está no ar o Alterosa Rural. Eu sou o Austin Bonifácio. Neste sábado pela manhã, eu quero agradecer a você pela sua audiência. O nosso programa, gente, está muito bacana. E eu tenho passeado demais pela nossa região. Por quê? A gente viaja para poder fazer as reportagens e a gente aprende muito. Por exemplo, no programa de hoje, nós vamos contar a história de um produtor que começou a produzir peixe e também camarão de água doce. Você já ouviu falar de camarão de água doce? É bem pertinho aqui de Governador Valadares. Nós vamos contar a história deste produtor. E vamos ensinar também o passo a passo de como se planta o mogno africano. Esta madeira muito utilizada para fazer móveis e também embarcações navais. Olha isso! Tudo isso e muito mais você confere aqui comigo, no Alterosa Rural. Não saia daí. Roda a vinheta, Maxi Anei! O Beleza! Você que acompanhou o Alterosa Rural sabe que a gente não tem preguiça de andar, não. A gente viaja mesmo. A gente vai atrás de notícia, vai atrás de informação. E desta vez, eu e o repórter cinematográfico Alex Heller pegamos a estrada em direção ao Córrego da Chuva. Quem é de Governador Valadares já deve ter ouvido falar do Córrego da Chuva. Lá tem um córregozinho que é afluente do rio Suaçu e Pequeno. E o rio Suaçu e Pequeno deságua no rio Doce. Nós pegamos a estrada ali em direção ao Córrego dos Borges e fomos por lá. Andamos cerca de 25 quilômetros até chegar à propriedade. Um local maravilhoso. Uma fazenda gigante. São 200 alqueiros de terra. Mas o pessoal lá resolveu investir num cultivo diferente. Aliás, numa criação diferente, num meio diferente de renda, além do gado. Porque quem tem muita terra logo pensa, vou criar gado. Eles não. Além da criação de gado, eles resolveram a mexer com peixe e também camarão de água doce. Nós fomos lá conhecer uma espécie diferenciada que é o Catfish. Uma espécie que está sendo muito procurada na nossa região. E você vai entender o motivo desse nome na reportagem que eu fiz com Alex Heller lá no Córrego da Chuva. E a gente começa com essa imagem linda de cachoeira. Olha só. Max e Anei, roda o VT. Aos pés da pedreira, ao som da cachoeira, é aqui que começa a nossa história de hoje. Por aqui também inicia o negócio do Rubem. Ele é criador de peixe e camarão de água doce. A propriedade fica aos pés de uma montanha cercada por mata e tem água em abundância. O camarão realmente é um organismo que ele é exigente, entendeu? E ele é mais exigente em qualidade de água do que em alimentação. O produtor conseguiu uma licença simples porque não retém a água. Ela vem, oxigena os poços e vai embora. Os tanques ficam 100 metros abaixo de onde é a captação. Por isso, não precisa de bombas. É o sistema mais barato que tem. Ela desce por gravidade. O Rubem começou o empreendimento há dois anos. Ele é engenheiro agrônomo e vivia em um mosteiro. Depois de algum tempo, resolveu voltar para a casa da família e trabalhar com a aquicultura. Nós estamos aqui no meio de um tanque onde foi criado o catfish. Esse tanque foi esvaziado na quaresma deste ano. Vou continuar aqui conversando com o Rubem, que vai falar para a gente. Rubem, o catfish ficou aqui durante quanto tempo? Entre um ano e um ano e meio. Como é que foi o tratamento desse peixe? Ele come ração. Apesar que o catfish é um peixe onívoro, ele come outras coisas. Larvas de inseto, come o próprio fitoplâncton, que é o que desenvolve na água. E come também outros peixes. Eu já peguei tilápia de 10 centímetros. Ela é inteira dentro do catfish. E come o camarão também. O camarão gigante da Malásia. Eu já peguei camarão dos 20 centímetros e inteiro, porque ele engole. O catfish não tem dente. Então ele come, ele engole, praticamente ele suga e engole o camarão inteiro. E aí você tem que criá-lo separadamente. Tem que criar separado. Eu fiz várias experiências nesse período. Aí eu quis no tanque colocar o catfish jovem, pequenininho, ou alevino, junto com a pós-larva de camarão. Para ver se eles faziam as pazes. Mas aí o camarão conseguiu se safar. Eu tirei bastante camarão. Só que o catfish, ele, o hábito dele de comer outros seres, ele não perdeu esse hábito. Então quando ele cresceu, ele com certeza comeu bastante camarão. Vamos então mostrar o ator principal desta história. O catfish, ou peixe gato. Ele tem origem americana. É da bacia do rio Mississippi e vem sendo usado na piscicultura desde a década de 40. Porém, aqui no Brasil, é uma novidade. Qual a principal diferença entre eles? Você pode definir que um é o macho e a outra é a fêmea. Na morfologia externa, o macho tem a cabeça maior. Essa cabeça mais alongada é do macho. E a fêmea é mais delicada, tem essa cabeça mais afilada. E você, quando comprou, você comprou uma vez só, nunca mais? É porque ele reproduz o cativeiro. Eu espalhei ninhos, então a fêmea desova em torno de 4 mil ovos. Em cada desova. E aí você sabe onde estão os ninhos lá? Sei. E aí, atualmente, eu estou vendendo os alevinhos. Vamos para o melhor momento da criação do peixe. O trato. Neste poço tem a tilápia e o catfish. Eles não se estranham. A ração contém 30% de proteína e o restante é farinha de peixe. Veja como eles ficam quando recebem a comida. Na propriedade, também tem o camarão gigante da Malásia, ou camarão de água doce. Com ele, a história é um pouco diferente. O camarão é um crustáceo que tem modos bem diferentes do peixe. Por exemplo, você não mover aqui na superfície. E neste lago aqui, tem vários. Até a ração dele é especial. Você joga e ela afunda. Vai lá para o fundo, que é onde fica o camarão. Ele é difícil também de ser pego com rede. Por causa disso, o dono tem que fazer a despesca coletiva. Ele esvazia o poço para poder ter acesso aos camarões que ficam lá embaixo. Só que eu fiz a despesca seletiva porque aqui aconteceu o seguinte. Esse poço rompeu. Aí eu tive que reparar esse poço naquela altura ali dos bambus. Aí eu aproveitei que o poço que eu construí ali, eu peguei a terra para poder repor aqui. E no que eu repus, aí entupiu a saída. Então, eu estou sem poder desaguar ele pela via natural que é do cano, o cano de saída. Aí eu terei que aqui secar com uma bomba. Então, por isso que eu não fiz ainda a despesca total. Mas eu tirei exemplares aqui, bem graúdos. Como eu disse, quase 250 gramas cada um. Dá um bichão assim, uns 30 centímetros de comprimento. A ideia do produtor é ampliar o negócio e o leque de opções. Quer criar e comercializar também alevinos. É, teria que esperar passar o frio, né? Porque o peixe não desenvolve muito bem no frio. Ele fica mais dormente, né? Eu estou estudando essa possibilidade, né? Da gente mexer, não só continuar com o catfish e o camarão, mas também desenvolver outras espécies, entendeu? Para a produção de alevinha. Você viu aí que interessante? O Alex Zeller, na hora que eu provei o peixe, ele virou para mim e falou assim, Ô, Bonnie, e aí? Tem mais gosto de peixe ou gosto de gato? Por causa do nome catfish. Mas essa referência, como você viu aí na reportagem, é por causa dessas barbinhas que ele tem que parecem aquelas barbinhas que o gato tem. Olha, ainda hoje tem o quadro do professor Alexandre Silvio, tem a previsão do tempo com o Rui Brando dos Reis e tem também o agrônomo Lá de Aimorés explicando como é que se faz o plantio do mogno africano, tá? Depois do intervalo, a gente vai explicar o passo a passo. Não saia daí que eu volto já, já!